Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, vocês estão acompanhando, estão na unidade móvel da Nova TV, estamos na Avenida Juros Arp, logo em seguida a telespectador acompanha o motociclista sendo abordado pela polícia. Antes da Blitz, temos essas imagens e agora vamos acompanhar a Blitz que se formou. Esse trecho da Avenida Juros Arp, ela recebe o nome de Barão de Nova Friburgo, Alameda Barão de Nova Friburgo. Aí o telespectador acompanha, dá acesso ao bairro de Olaria, uma fiscalização intensa da polícia militar neste trecho que dá acesso, como já disse, ao bairro de Olaria, Cônigo e Adjacências. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique, se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.